Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui no centro da cidade, na Praça Leônidas Calígula Bastia, onde está acontecendo mais um presente para Matão. E o projeto Pequeno Cidadão está fazendo essa homenagem para Matão, distribuindo sacolinhas para colocar nos automóveis, aquela sacolinha de lixo, fazendo a conscientização, em parceria com o projeto Matão Mais Verde e o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Matão. Vou conversar com a Ana Beatriz, que é diretora do projeto da unidade da Vila Pereira, para a gente entender um pouquinho melhor o que é esse presente para Matão, 116 anos. E agora vou conversar com a Ana Beatriz, porque esse projeto Pequeno Cidadão a gente adora e hoje está fazendo o que especificamente aqui na praça? Na verdade nós estamos fazendo uma ação para Matão, né? Aniversário de Matão e eu achei que nada melhor do que fazer um carinho para Matão no sentido de a gente estar ajudando, conscientizando, do cuidar e um olhar diferente para Matão. Então, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria da Cultura e o Grupo Matão Mais Verde, né? E também o Canil Animal, então nós estamos aqui com uma ação onde a gente está conscientizando a população sobre como descartar corretamente lixo, lixo eletrônico, lixo normal, o reciclável, poda drástica, queimadas, né? Inclusive nós estamos divulgando também aqui o número do Disque Denúncia Ambiental, que é muito interessante porque a pessoa se vê um fogo, ficar em dúvida se aquele fogo foi um fogo provocado e tudo mais, ela pode estar ligando para o Departamento de Meio Ambiente, que é 24 horas e que eles vão estar indo até o local para verificar. Isso é muito importante para a gente. E os animais também, que são um problema que todos os dias a entrada de animais no Canil é maior do que as saídas, as adoções. O abandono é muito grande. O abandono é muito grande, ontem foram pecos vários até na estrada de dobrada para Matão e nós estamos assim no sentido de conscientizar. E também uma novidade aqui em Matão, que tem sido assim, foi uma iniciativa maravilhosa do Departamento de Meio Ambiente, foi com relação à castração, de uma maneira diferente, mas menos onerosa para as pessoas. E fica de R$ 80,00 a R$ 100,00 e poucos de animais de pequeno porte até o grande. Vem uma equipe de São Carlos também junto, tem profissionais de Matão também que já fazem esse trabalho há muito tempo. Quer dizer, vieram para somar, para tentar diminuir essa incidência de cachorros abandonados, de animais. Então nós estamos aqui divulgando e nada melhor do que as crianças para estarem aqui engajados nessa campanha e sentirem de perto todo esse problema ambiental com os animais. Então, porque nós precisamos educar a criança, né? Já se dizia, né? Que se a gente educar bem a criança, nós não vamos precisar punir um adulto, né? Então, as crianças estão gostando muito e vão se apresentar também com um número cultural musical. E também temos aqui as oficinas. As oficinas, quando nós vamos estar oferecendo aqui pipas para as crianças que passarem e quiserem construir, pintura no rosto, algodão doce, enfim, interagindo com as crianças do projeto, a população, que eu acho que é muito importante para conhecerem a nossa criança, né? Porque o projeto Pica de Cidadão existe, mas ter contato com as nossas crianças, ver quem são, né? Quem é esse rostinho delas, tão lindos. Então eu acho que é uma maneira de aproximar a população para o nosso trabalho e trazer para Matão tudo o que tem de bom. Muito bom. Parabéns, Matão, 116 anos. Parabéns, Ana, pelo trabalho, pela equipe que você conseguiu formar e pelo carinho que eles têm com a garotada, né? Para poder trazer aqui não é fácil, né? A gente sabe para trazer aqui para a praça, estamos na Praça Leônidas Calígula Bacia, onde as crianças estão se divertindo, isso é muito bacana. Eles estão muito sensibilizados. Eu falei que se depender deles, acho que não ficaria mais nenhum animalzinho no canil. Parece que já está perto ou passou de 300 animais atualmente, né? Lembrando que os animais que são adotados do canil municipal ganham consulta e castração totalmente gratuitas, né? Isso é muito bacana. Ana, parabéns. Eu acho que só tenho que agradecer aos patrocinadores e às pessoas que apoiam vocês. Sim, eu agradeço todo o apoio recebido por parte da Secretaria de Educação, do Meio Ambiente. Fomos muito bem recepcionados e recebidos também pela equipe do Matão Mais Verde. A Baldam patrocinou todas essas sacolinhas que nós estamos entregando para eles, né? Então, na parte de responsabilidade social também é muito importante, é um dos parceiros do projeto. Então, com isso tudo, com essa ação, nós pretendemos contribuir um pouquinho com esse Matão, com um pouco mais de carinho para o Matão no dia de hoje, pelo seu aniversário. Chique. Vamos ver então a molecadinha cantando. Matão Mais Verde. Matão Mais Verde. Matão Mais Verde. Bacana, Matão 116 anos, parabéns para o Matão, da galera do Pequeno Cidadão, parabéns Matão 116 anos, a gente não podia deixar de mostrar isso para você. Fábio Pereira para o Boletim Informativo, Jornal Processo.